Bem-vindo ao módulo 2 do curso online Laboratório Remoto ELAB para Alunos. Espero que o módulo 1 tenha corrido sem sobressaltos, pois certamente fizeste progressos na utilização do laboratório ELAB e sabes agora como aceder e realizar experiências ELAB. Neste segundo módulo, pretende-se que realizes uma experiência ELAB. A experiência ELAB que irás realizar é a verificação da Lei de Boyle-Mariot. Nesta experiência iremos estudar um caso particular da Lei dos Gatos Perfeitos, onde a temperatura é mantida constante e que é a Lei de Boyle-Mariot. A Lei de Boyle-Mariot afirma que a pressão e o volume de um gás, a temperatura constante, são inversamente proporcionais entre si, ou seja, a pressão multiplicar pelo volume é um valor constante. Será bastante útil visualizares o vídeo criado pelo Portal da Sabedoria e que explica esta experiência ELAB, para além de dar várias explicações úteis para a tua análise de dados. Basta visualizares até ao minuto 8, mas se quiseres aprofundar os teus conhecimentos, poderás visualizar todo o vídeo. Dentro do ELAB, na sala de controlo, podemos escolher os volumes inicial e final. Há que notar que podemos correr a experiência em compressão ou expansão. Tempo entre aquisições permite-nos controlar o tempo da experiência, ou seja, quão rápida é a compressão ou a expansão. É importante prestar atenção a isto, pois a lei em estudo só é válida para transformações adiabáticas, o que implica transformações lentas. No final, obtemos uma tabela de resultados em que cada linha corresponde a uma amostra. O gráfico nos interessa observar a visualização do volume em função da pressão, pelo que importa copiar as colunas de pressão e volume. Imediatamente, vemos uma relação 1 sobre x, pelo que devemos fazer diretamente o ajuste a uma função deste tipo e confirmamos então a relação de proporção inversa. Por fim, neste módulo, pretende-se que leias o documento questões pré-pós-laboratoriais, respondas às questões pré-laboratoriais antes de realizares a experiência e às questões pós-laboratoriais após realizares a experiência no próprio documento das questões. E após responderes a estas questões, deve-se meter o documento para o repositório, atividade 1, repositório de questões pré- e pós-laboratoriais. Pretende-se ainda que apliques o protocolo, intitulado Protocolo Boil Mariot-PV. Preencha-se o documento Logbook Elab Boil Mariot-PV Folha de Cálculo, recorrendo a um dos ensaios que realizaste e enviar este último documento para o repositório, atividade 2, Repositório de Logbooks. Nota que encontras todos os documentos na pasta Documentos Elab. Por fim, utiliza os fóruns deste módulo para colocares alguma dúvida, partilhares alguma experiência que venhas a ter com acesso ao Elab e discutires os teus resultados. Não te esqueças que deves fazer 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois faz parte da tua avaliação. Obrigado pela atenção e bom trabalho! Obrigado pela atenção e bom trabalho!